Olá, pessoal! Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o mês de agosto aqui em Portugal. Mas aí vocês podem estar perguntando, Alexandra, mas por que chamar a atenção de um mês aí em Portugal? À medida que a gente for conversando, vocês vão entender o porquê que eu achei importante essa conversinha aqui nossa hoje, ok? O que acontece, gente? São duas situações, tá? Existe Portugal no mês de agosto para quem vem a turismo, para quem vem passear, e o mês de agosto para quem vive aqui, né? E é isso que eu quero chamar a atenção. O que ocorre? O mês de agosto aqui em Portugal é o mês das férias. O que isso tem de diferente do Brasil? Muita coisa, gente, muita coisa. No Brasil, nós temos como referência os meses de julho e janeiro como férias, principalmente janeiro, porque, na verdade, o que influencia nessas férias são as férias escolares. Aqui em Portugal, nós também estamos em férias escolares. A diferença é que aqui quase tudo para, né? Então, são situações que a gente não está acostumado a ver. Por exemplo, chegar num restaurante e encontrar a plaquinha fechados. Estamos de férias, voltamos de etal. Isso é muito comum por aqui. Por que é importante ficar atento a isso? Para quem vem a passeio, tem que levar em consideração que, por ser um período de férias aqui, as pessoas daqui também estão viajando. Ou seja, está tudo mais cheio, tudo mais lotado, praias mais cheias, restaurantes mais cheios, supermercados, principalmente das regiões praianas e das regiões mais turísticas, é aquele movimento de turismo. Isso aí não tem diferença em lugar nenhum do mundo. É a mesma coisa. É viajar em altíssima temporada. Então, isso não muda. É só saber que vai lidar com essa questão. dos lugares estarem mais cheios, os preços um pouquinho mais elevados, todas aquelas questões que o turismo traz junto com ele nos períodos de pico das férias. Bom, mas aqui o que eu quero chamar a atenção mesmo é pra quem vive, tá? Pra quem vive pra gente realmente essa situação de estar tudo meio que parado é muito diferente, tá? Porque a gente, aquilo que eu falei, quando a gente pensa em janeiro aí no Brasil, exatamente, as escolas estão paradas, mas a dinâmica da cidade não muda, tá? Muda um pouquinho o trânsito, porque muitas pessoas viajam. Isso aí muda, mas nada que se compara à dinâmica daqui. Então, por exemplo, pensar em mudar pra cá, pra quem tá se organizando pra mudar, pensar em chegar aqui em agosto é uma péssima opção. Ah, Alexandra, mas eu achei que seria interessante porque eu chegaria nas férias. Exatamente, você vai chegar aqui e pouca coisa vai conseguir resolver, tá? É como se o país inteiro, gente, isso é muito forte, é como se o país inteiro entrasse naquela situação pré-carnaval, pré-natal, sabe? Aquela situação assim de ritmo mais desacelerado ainda, né? É mais difícil você conseguir serviços, tá? Todo mundo que você ligar pra tentar fazer o orçamento, pra tentar, todo mundo vai te responder. Ah, a gente volta e se... a partir de setembro a gente conversa. A partir da primeira semana de setembro a gente conversa. Então, você não consegue sair do lugar. Não vão ter reuniões, ninguém vai marcar reunião, ninguém vai marcar nada disso. Então, dá aquela sensação de tempo perdido, tá? É bem isso mesmo, é tempo perdido. Quando a gente chega aqui, a gente tenta desafiar isso um pouco. Eu lembro quando eu cheguei, falei, não, gente, logo que a gente abriu a escola, né? Primeiro mês de agosto, o próprio dono da franqueadora falou, olha, normalmente a gente fecha em agosto, porque não tem procura. Aí, mas eu pensei, ah, aquilo que eu sempre falo da gente pensar que a gente é diferente, né? Não, mas com a gente vai ser diferente, porque se tá tudo fechado, o meu vai estar aberto. Deixamos aberto e ninguém procurou, tá? Ou pouquíssimos procuraram. Normalmente, brasileiros procuraram. Por quê, gente? Porque tá todo mundo viajando, então ninguém tá pensando em nada. Tá pensando em passear, ok? Tá querendo realmente passear. Então, eu falo o seguinte, Chegou, igual eu recebi essas últimas semanas agora, no mês de agosto mesmo. Alexandra, cheguei agora, não tô conseguindo, vou na escola, tá fechado. Ou então me manda voltar depois. Eu vou não sei aonde, me manda voltar depois. É essa a realidade. O que eu dou de dica pra quem chega em agosto é, seja turista, vai turistar, vai passear, aproveita, descansa. Acostume-se com o ambiente. Deixa pra começar a resolver sua vida em setembro, já que você resolveu chegar em agosto, né? Mas o ideal é realmente tentar fugir desse mês de agosto pra essas questões burocráticas serem mais ágeis, entendeu? A gente já sempre fala aqui que elas já são mais demoradas, elas já são mais lentas, é um processo mais lento, mas isso no mês de agosto triplica, tá? Então, não é um bom mês pra se resolver nada. Não é um bom mês pra fechar negócio, as vendas caem, os negócios quase se encerram. Aquilo que eu falei, gente, se o seu carro estragar não vai ser fácil conseguir arrumar uma pessoa que te preste esse serviço, porque provavelmente a maioria das oficinas vão estar de férias, vão estar viajando, os donos vão estar viajando. Como a gente tem aqui... Agora, isso não é só Portugal não, tá, gente? Isso é Europa, isso é muito padrão Europa. Claro que aqui eu tô falando especificamente da gente aqui, ok? A minha preocupação é com vocês que estão vindo aqui pra Portugal, realmente se organizando pra vim pra Portugal. É ficar atento a esses detalhes que podem ser muito frustrantes e sofridos pra quem chega. Então, o vídeo de hoje era pra dar exatamente essa dica. Se por um acaso você estiver chegado agora no mês de agosto, ou estiver pra chegar, ou se organizando pros outros anos, pensem nisso. Se não tiver jeito, tiver que vir no mês de agosto, mesmo, é tenta não sofrer com a morosidade das coisas, porque isso não vai te levar, só vai te deixar criar uma angústia maior ainda, uma ansiedade maior ainda, que não tem como fugir dela, tá? Isso é muito forte aqui. É aquilo que eu falei, não existe comparação com nada aí no Brasil, tá? Não adianta tentar, ah, mas aqui também acontece, aqui na minha... Não, não acontece, tá? Não acontece. Essa questão das coisas literalmente paradas e fechadas, como a gente percebe aqui, isso realmente não acontece, né? Da mesma forma que horário de almoço, nos outros meses todos, já é diferente, horário de almoço, horário de término de serviço, acabou, deu o horário, acabou, acabou, não tem... eu não vou ficar na hora do almoço resolvendo um negócio e almoçando, isso não existe aqui, horário de almoço é sagrado, horário de almoço é pra almoçar. Da mesma forma, férias é pra família, é pra relaxar, é pra curtir. Então, todos os portugueses estão em glória, agora no mês de agosto, então não é o mês pra tentar resolver nada, ok? Bom, espero que tenha ajudado vocês, a ideia desse vídeo surgiu até pelas pessoas que chegaram em agosto e me procuraram sofrendo mesmo com essa situação. Então, já, pra você que ainda não veio, espero conseguir te sinalizar a tempo, ok? Gente, continue me acompanhando, deixa o like. Pra quem está aqui, boas férias, aproveitem bastante Portugal, que é lindo, quem está passeando aqui, aproveita, aproveita as praias, aproveita as cachoeiras, aproveita as praias fluviais, os parques aquáticos, os museus, gente, é tanta coisa, os teatros, é tanta coisa que tem aqui. Então, explora, agosto é o mês de explorar Portugal, ok? Depois, pensa nas suas questões burocráticas, você vai sofrer menos. Continue me acompanhando, deixe o like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!